E mais uma vez, policiais militares contaram com a ajuda das câmeras do vídeo monitoramento do sistema Espia e conseguiram prender um homem que estava praticando um assalto dentro de um ônibus aqui na capital. Com ele foram encontrados dois revólveres calibre .38, 12 munições intactas, além de oito deflagradas. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que equipes do raio do policiamento ostensivo abordaram o ônibus que circula em uma via monitorada do bairro Janguruçu. O homem estava tocando o terror dentro do coletivo. Ele fez o motorista refém, deu tiros pela janela e após ser detido, o suspeito confessou aos PMs que antes de entrar no ônibus também deu vários disparos no bairro Planalto Ayrton Senna. Ele foi identificado como Paulo César Paulino da Silva, 24 anos, não tinha antecedentes criminais. Ele foi conduzido ao 30º Distrito Policial, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e munição, por disparos em via pública, por receptação. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão agora a cargo da Polícia Civil.